Olá, o trabalho que iremos apresentar é sobre a análise ergonômica em um posto de manutenção de máquinas de solda em uma empresa siderúrgica, sendo assim da área de ergonomia aplicada ao trabalho, e autores Ângela Hague, Beatriz de Ângela, Flora Feijó e Patrícia Flores. O trabalho tem o objetivo de propor melhorias ergonômicas ao posto para mitigar exposições ao risco de acidentes e doenças de trabalho como Ler e Dorte. Assim, nós utilizamos os métodos de análise como análise observativa e interrogatória com o técnico de manutenção que teve o período de duas semanas de análise. E as ferramentas ergonômicas utilizadas foram Deparis, Hula e os questionários NASA TLX e QWLQ78. O trabalho foi dividido em três etapas, sendo a primeira a caracterização do posto com a análise da demanda e método de análise. Em relação ao posto de trabalho, a atividade realizada é a manutenção elétrica corretiva em máquina de solda da usina siderúrgica. E o trabalhador analisado tem três anos de experiência e características de percentil antropométrico de 50% a 75% da população. Já em relação à demanda, nós dividimos em duas. A interna teve a questão da desatualização de padrões da execução da atividade e as externas, as próprias normas de segurança do trabalho. E o método de análise do posto teve questões como observação e louco, fotografias, entrevistas verbais sem estruturadas, medições geométricas e de condições ambientais. A etapa dois, então, foi a etapa de Deparis e análises. Então, a gente teve o desenvolvimento ergonômico feito através do método Deparis e o analisado em questão classificou 15 facetas, utilizando as cores vermelha, amarela e verde para medir o grau de satisfação em cada uma das facetas. Inicialmente, então, fizemos junto a ele a classificação da faceta 1, 2 e 6. Nessas facetas, a gente teve análise de layout utilizando a trena. Então, na imagem acima, a gente consegue ver esse tipo de levantamento e também o levantamento da rotina de trabalho feito através, então, de um fluxograma. A faceta 7 foi analisada para medir os graus de desconforto através de um diagrama de áreas dolosas e análise detalhada da posição mais crítica através do Hula. Então, aqui à direita, a gente teve a classificação feita pelo analisado em relação às suas dores nas partes do corpo. E o Hula, então, fez com que a gente conseguisse analisar com maior profundidade qual era a posição que ele mais permanecia durante o trabalho e que gerava maior desconforto. As facetas 9, 10 e 11 também foram analisadas em conjunto. Então, a gente fez uma análise do ambiente físico conforme uma metodologia de tiro e ida. Classificamos, então, a iluminação, os ruídos e temperatura e utilizamos uma tabela para conseguir comparar com os padrões considerados adequados para esse posto. E as facetas de 14 a 18, então, mediram o ambiente psicossocial da empresa, a organização do tempo, os benefícios e relação com os colegas. E, para isso, utilizamos os dois questionários mencionados anteriormente, nas ATL-X e QW-LQ-78. A etapa E3, então, foi a etapa de diagnóstico e recomendações, baseadas, então, nas facetas anteriormente analisadas. Então, as facetas que foram consideradas mais críticas foi a faceta 7, a faceta 9 e a faceta 16. A faceta 7, então, se tratando de posições de trabalho, o problema levantado era a posição inadequada de pernas, braços, coluna e pescoço. E a recomendação encontrada foi a utilização de uma cadeira mochicela, mesa com ajuste de altura e apoio de braços retráteis. A faceta 9 se tratou da iluminação, com o problema sendo a ausência de iluminação focal à atividade de precisão. Para isso, a recomendação foi a utilização de uma lanterna de cabeça que acompanhasse os movimentos, para que, assim, ele estivesse sempre com a iluminação adequada e focada na atividade. Também teve a terceira faceta, que foi a mais crítica, que foi a pressão de tempo. Por se tratar de uma atividade de manutenção, a pressão de tempo é natural, ainda mais que a atividade corretiva de máquinas de solda interrompe a produção. Como recomendação, buscamos, então, espaçar a corretiva de máquinas de solda, visto que a empresa possui máquina extra e isso não geraria uma interrupção e deixaria o trabalho ser feito com maior disponibilidade de tempo. Obrigada. Obrigada. Vamos lá.